Olha quem está aqui ao lado, o Sr. Carlos da Scipio Automativo É o homem que anda aqui a preparar o nosso cabã, portanto ele devia ter sido o primeiro a andar Mas agora ele já está quentinho, andamos Agora ele já está quentinho Vamos ter a sair Em esta vibração, não conseguimos descobrir o camion, será a gente sempre nada? só pode ser achantes mesmo transmissões levou, caixa de direção levou, caixa de velocidade levou só se for uma jante paquinha empenada ou para merda assim mesmo o que é isso? e isto está? o que é que é isso? e isto está? o que é isso? parece como um coito de motor não sei se isto será algum apoio aqui já aqui, chora-se tem que pôr depois o sonelson da DRP o que é isso? a investigar não, o que não fez nada? a gente está a me escutar, não fez nada não fiz nada não fiz nada não fiz nada não fiz nada é muito importante recuperaste-se ainda? é o que precisamos também? é não existe nada não existe nada é é não existe nada não existe nada . 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 Rápido que a sessão está a acabar, tira os óculos, tira os óculos, não sei o que é isso, não interessa, bora. Está tudo a gravar? Está tudo a gravar, abre o vitrine para eles te veriam os olhos. Como é que te chamas? Rodrigo. Então vamos andar aqui com um subscritor, os subscritores hoje estão tímidos, estão escondidos atrás, estão um bocado tímidos. Há uma vez andaste aqui? Não. Vamos agora. Não traves tu aí que eu travo aqui. Ok, ok. E o que você acha? Que fico. E o que você tem? Sim. E o que você acha? Vou-te convencer a fazer um carro de traque-dei? O meu está cansado, o meu não sei disso é, mas está muito cansado. É pá, vem aqui um Civic com um autoclame do gajo. É prima, é prima. O meu estádio, o meu estádio, o meu estádio. É que o meu estádio, o que estamos a dizer? A minha curva foi o estádio, o que estamos a dizer, Caramontes? Estás a ganhar alguma curva. É. Estás a curtir? Ué, ué. Com a ultrapassagem a errar esta. Está fiche? Muito bem. Não está mais à espera, vieste aqui desta boa volta no autódromo. Não, não, muito bom mesmo. Está aqui, é louco-se? Está aqui. Curte isto? Muito, muito obrigado. Obrigado meu, mano. Obrigado meu. Obrigado meu. Deixe-me fazer meu. Mas já pode ir. Bora, puto! Bora, mais um. Bora. Vai que esse ponto está a acabar. Como é que é? Está a me perguntar aqui? Nunca, é a primeira vez. Não, 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 não. Quem está a fez nada? Levanta aí a vitrine para a malta te ver. Como é que te chamas? João. Meu, João veio dar uma voltinha no autódromo. Vamos embora, porque a sessão está a acabar. Estás a me atar à espera? Nada. Obrigado por este presente. Vamos, é. Obrigado eu por estar aí sempre a assistir os meus vídeos. Fogo, sem vocês. Fogo das antigas, mesmo daqueles tempos. Daqueles tempos que ninguém via. Mesmo a sério. Então vá, vamos embora. Estão também muito uniform. Isto está a andar muito. Oh, este capo está bem. Gostas? Eu adoro isto. Eu adoro mesmo. Sentes com alto ou não? Ah, não, não. Nem perto disso. Estás com tantos. Tens de ver o vídeo depois. Vai ser o vídeo do banco que vais ter que ver. Assim tem mais piada. Sim, sim, não. Eu pensava que estava com 200, senhor. Não, não, não. Pela potência que ele tem. Estes carros andam muito com pouco. E estes carros foram feitos para isto. E praticamente algumas coisinhas. Fica mesmo. Aqui com os pozinhos é logo outra coisa. O andamento é bom gosto, né? É, pois. Aqui é muito que está no tiro cruzante. Estes pozinhos. Eita, é um março. Isto é mesmo um março. Vai? É um março. Juro, é uma sensação única. É mesmo uma sensação única. Juro, eu estou sem palavras. Ele só tem que te agradecer. É, tem que te agradecer, viu. Não faço questão. Não faço questão, amigo. Bem, cagou o pronto de meio. Hoje a gente está aí. Cogou pronto. Isto é uma sensação única. E é a primeira vez que vai andar no Estoril mesmo. Estás a ver? É o Batista. É o Batista no pista. É o Batista. Ele tem que falar, mas como te agradecís. Não precisa, não precisa, mano. Isto é uma sensação única. É essa ideia do meu canal, meu. Imporcionar experiências à moda. É que ainda por cima fiz anos e é um presente. Estás a ver? É um presente. Sem saber. Sem saberes, se veste aqui pescar a tubo por 80 anos. Mesmo a sério. O fogo já põe um subito nos ovos. É o máximo. Isto é o máximo. É o máximo. É o máximo. Curtiste? Muito. Juro-te. Eu só tenho que te agradecer. Eu curti muito. Eu adorei mesmo. A sessão já está acabada. Juro-te, tens aqui um carro que enche muito baixo. Já te convenci a comprar um capo ou não? Já. Ou um 106 GTI, um deles. É igual, não é? É igual. Juro-te, já me convenciste. Ou mesmo um Honda. Sim, sim. Isto, olha lá. A partir do momento que tu preparas para a pista, todos os carros são bons. Estás aí? O bom exemplo dos Fiat Unos. Sim, sim. Há Fiat Unos que eu vejo de maneira que posso apanhar. E tenho um saco que teoricamente é mais forte. Sim, sim. Mas os Unos pouco peso, mesmo com o motor não tão forte, pouco peso, pneus, tudo ali a funcionar bem. E tu neste carro tens o som montado, tens tudo montado. E apanhas ele. Tens tudo montado. E com este carro tu brinca está a botar aqui. Tem tudo. Som, rádio, tudo. Está tudo montado. E como tu dizes, os bons pilotos vezes erram as curvas, as vezes erram as metas. É. Este é um setupzinho que não vais brincar. Qualquer um pode ter. Estás a ver, é um carro que se vés um capo ou um GTI e compras, fazes um setup. Portanto, tens este país aqui e fazes melhor. Se calhar até melhor, velho. É um setup low cost, como tu dizes. É, é um carrito que podes ter de fim de semana e curtes à brava mesmo. E anda-se bem e é um carro confortável, é verdade? Sim.